Parcómetros da cidade de Chaves retomam o seu normal funcionamento. O Grupo Desportivo de Chaves iguala a Tondela após vitória em Matosinhos. Começa agora o Notícias Sinal. Os parcómetros da cidade de Chaves já retomaram o seu normal funcionamento depois, na passada segunda-feira, terem sido bloqueados pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Os parquímetros espalhados pela cidade de Chaves foram alvo de uma vistoria na segunda-feira por parte da ASAI, que acabou por tapar os equipamentos com um saco de plástico negro e colocar etiqueta a indicar que se tratava de material apreendido. A autarquia contratou, entretanto, uma nova empresa que já tratou da certificação dos parquímetros espalhados pela cidade. O funcionamento dos aparelhos voltou à normalidade e ficam, assim, licenciados até dia 31 de dezembro de 2016. Os apoios à internacionalização estiveram em debate no Centro Cultural de Chaves, num fórum organizado pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, pela CIM do Alto Tâmaga e pela deputada da Assembleia da República, Manuela Tener. O encontro foi uma oportunidade para os empresários da região procurarem os serviços de suporte e aconselhamento disponibilizados pelos diferentes organismos, de forma a potenciarem os seus negócios além fronteiras. António Caboleira reforçou a importância da cooperação entre os empresários da região e as diversas entidades locais como forma de vencer as dificuldades do mercado global. As análises realizadas ao Rio Tâmaga não revelam existência de quaisquer valores acima dos limites legalmente estabelecidos. A garantia foi dada pela Agência Portuguesa do Ambiente, depois da Autarquia Flaviense ter pedido esclarecimentos à entidade responsável. Através de uma comunicação formal, a APA informou à Câmara Municipal de Chaves que a causa da turvação da água e eventual mau estado tem a ver com a construção da linha de alta velocidade Madrid-Galiza. A situação está a ser acompanhada de perto por entidades espanholas, assegurando o controlo e monitorização das descargas precedentes das obras na província de Orense e com a realização de inspeções periódicas e análises frequentes. O município de Chaves afirma que não há razões para alarmismo da população e que se vai manter atento à situação através dos seus serviços municipais. Um pouco por todo o Alto Tâmaga e apesar do frio que se fez sentir, os foliões não quiseram deixar a data passar em branco e vestiram-se a preceito para festejar o Carnaval. Com temas específicos ou livres, entre miúdos e graúdos, muitos foram os que desfilaram e coloriram ruas dos conselhos da região do Alto Tâmaga e aproveitaram para deixar alguns recados ao governo com as habituais sátiras. Em Dia de Namorados, o município de Chaves inaugurou uma escultura onde a partir de agora todos os apaixonados poderão fazer as suas juras de amor. A ideia surgiu para evitar a colocação dos famosos cadeados do amor na ponte romana com o António Cabeleira a dar o exemplo. A Aquamor, assim se chama a escultura, que também deu nome ao evento Chaves Romana, que se estreou este ano, com um desfile dedicado à Aquaflávia e ao passado romano da cidade e que superou as expectativas da organização. A próxima iniciativa terá lugar já a 14 de março, no pavilhão Expo Flávia, subordinada ao tema Aqua Vitae. No dia em que Montalegre celebrou a primeira sexta-feira 13 do ano, o secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Miguel de Castro Neto, esteve na sede do Ecomuseu de Barroso, onde apresentou a Estratégia Natural.pt, no âmbito da qual foi assinado o acordo de colaboração entre a Autarquia e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. A Estratégia Natural.pt, promovida pelo Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, visa a valorização das áreas protegidas em território nacional e a promoção da sua identidade, enquanto destinos de turismo, da natureza e territórios potenciadores do desenvolvimento económico local. O grupo desportivo de Chaves conquistou a quarta vitória consecutiva em Matosinhos, frente a Leixões por 2-1, à 28ª jornada e colou o salto-ondela no topo da tabela. Golos só na segunda parte, com os flaviense a inaugurarem o marcador aos 58 minutos, com o autogolo do Rui Cardoso. O Leixões empata a partida aos 76 minutos, já depois da expulsão de Siak a Bamba, por acumulação de amarelos, mas saem à faz o 2-1 aos 79. Com a vitória em Matosinhos, o Chaves igualou o Tom dela, o líder desta segunda liga. O próximo adversário é o Sporting da Covilhã. Carlos Pinto fez a antevisão à partida. Foi muito importante a vitória hoje, mas aquilo que eu destaquei há bocado na imprensa e que eu destaco também aqui, a liderança do meu capitão ao barro dentro do campo, que hoje acho que foi fundamental e tem sido fundamental ao longo do tempo. É um guerreiro e além de ser um guerreiro, é um exemplo para os colegas. Nesse sentido, estou muito feliz com todos eles. Eu sabia que esse é um jogo extremamente difícil, até pela massa acertiva de Leixões, que empolgam muito a sua equipa. Não é fácil ganhar cá, conseguimos, que era o mais importante. Mas a destacar é novamente uma equipa que teve com 10 dentro do campo durante 30 minutos e teve uma atitude fantástica durante todo esse tempo. No próximo domingo, então, o objetivo é a quinta vitória consecutiva? Sim, vamos à procura da quinta vitória consecutiva. Vamos à procura do primeiro lugar, que ainda não conseguimos pôr um golo. Esse é o objetivo para o jogo, mas o mais importante é haver equilíbrio nestes momentos. Como disse no meu primeiro dia, quando cheguei a Chaves, é importante haver equilíbrio nos bons e nos maus momentos. Estamos num bom momento. É importante os jogadores perceberem que não alterem nada os nossos comportamentos. Acho que é o fundamental para o resto da época. Depois de ter entrado a vencer na fase de manutenção do Campeonato Nacional de Séniores, o Pedras Salgadas recebe este domingo, às 15h, o Lime Anos, para a segunda jornada no Complexo Udesportivo de Vila Pouca da Guiar. Na Série A da 2ª Divisão Nacional de Futsal, o Valpaços recebe o líder da série, o Gualtar, no sábado, dia 21 de fevereiro. O jogo está marcado para às 16h, no pavilhão municipal de Valpaços. Os Júniores A do Grupo Desportivo Udeschaves começam este sábado a luta pela manutenção na 2ª Divisão Nacional. Os Flavienses jogam a 1ª jornada desta fase, em Ronfe, Guimarães, sábado, às 15h. Entramos nos campeonatos da Associação de Futebol de Vila Real. Na Divisão de Ova jogam-se este domingo, às 15h, as meias finais da Taça Distrital. Frente a frente vão estar Mondinense-Régua e Montalegre-Serva. No campeonato de futsal masculino, realiza-se este fim de semana a 15ª jornada, com os seguintes jogos. Vila da Castanheira Amigos Aberador, Fernão de Magalhães Amigos de Serva, Vilar de Perdizes Boticas, Noura Hockey Flaviense e Vila Arandelo Carrazedo de Montenegro. Ainda este fim de semana, joga-se a 14ª jornada do campeonato de futsal feminino, com os seguintes confrontos. Casa do Benfica de Vila Pouca da Guiar Alves Roçadas, Casa do Pessoal do Hospital Distrital de Vila Real Amigos de Serva, Boticas Penaguião, Hockey Flaviense, Três Minas. Este foi o Notícias Sinal. Eu regresso na próxima semana. Até lá e bom fim de semana. Legenda Adriana Zanotto